Continuando o nosso curso de psicoteologia, especificamente o modelo clínico de atuação psicoteológica, vamos agora para a disciplina Terapia Psicoteológica, passo 6, Avaliação do Autocontrole. Com essa disciplina, nós praticamente estaremos encerrando todo o processo terapêutico propriamente dito. Para o começo do nosso estudo, vamos fazer a leitura de um texto. As pessoas nunca mudam sozinhas. Isso acontece por causa de alguém e para alguém. Então, mude e ajude a mudar. Ao longo de toda essa sexta parte do curso de psicoteologia, temos repetidas vezes mostrado os sete passos do modelo clínico de terapia psicoteológica. Já trabalhamos o passo 1, acolher e confortar a pessoa atendida. O passo 2, acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa atendida. O passo 3, identificação e análise da situação problema. O passo 4, que é o início do processo interventivo, que trata de trabalhar a situação problema e a pessoa problema. E o passo 5, continuação do processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Estamos praticamente com a terapia encerrada. E vamos agora abordar o passo 6, análise do autocontrole. E em outro momento abordaremos o passo 7, alta terapêutica e acompanhamento. Agora, no passo 6, análise do autocontrole, é muito importante sabermos definir o que que vem a ser autoterapia, teste de realidade e alterterapia. O passo 6, avaliação do autocontrole. Lembrando, mais uma vez, que a psicoterapia é essencialmente psicoeducação. Já abordamos que dentro desse conceito psicoeducação, a terapia visa conduzir a pessoa ao autoconhecimento, isso é, identificar se precisa mudar algo em sua vida e o que precisa ser mudado. Isso já foi abordado no passo 4. Outra finalidade da psicoterapia é ajudar a pessoa a identificar se realmente deseja mudar o que é necessário mudar, analisar se tem recursos internos e externos para efetuar as mudanças, assumir uma postura de mudança e iniciar as mudanças propriamente ditas. Isso já foi abordado no passo 5. E uma terceira finalidade é preparar a pessoa para ser autoterapeuta. E é isso que nós abordaremos agora no passo 6. Mas, diante disso, surge o questionamento. Por que as mudanças são tão necessárias no processo interventivo? Após a realização dos procedimentos terapêuticos realizados no passo 5, talvez o aconselhado tenha outros problemas que precisam ser trabalhados. Se isso for o caso, é bem provável que deveremos retornar ao passo 3, talvez até mesmo o passo 2, e recomeçar o processo terapêutico. Passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, e isso talvez deva ser repetido várias outras vezes. Mas, muitas vezes, após os procedimentos terapêuticos do passo 5, podemos concluir que a terapia em si pode ser encerrada. Nesse caso, a pessoa pode ser preparada para receber alta terapêutica. Só que antes de nós dizermos que a pessoa vai receber alta, é extremamente importante que sejam realizadas três verificações. a autoterapia e autogoverno, o teste de realidade ou teste de ambiente, e a socioterapia ou alterterapia. Nessa altura, quando chegamos no passo 6, as sessões de acompanhamento podem ser alteradas, para um atendimento a cada duas semanas, ou um atendimento por mês. Até o passo 5, normalmente, nós realizamos atendimentos semanais. Agora, nós estamos preparando a pessoa para alta, e os atendimentos podem ser espaçados, um a cada duas semanas, ou mesmo um atendimento a cada mês, e assim por diante. Estamos caminhando para a reta final. Antes, vamos, mais uma vez, dar uma pequena recapitulação no chamado esquema cognitivista. Observe que nesse esquema, nós falamos várias vezes que tanto o ambiente externo como o ambiente interno podem produzir algum tipo de evento ativador que vai atuar sobre a pessoa, porém, esse evento ativador será filtrado pelos esquemas mentais que essa pessoa tem. De qualquer modo, em função do evento ativador e passando pelo esquema mental, nós teremos uma resposta ou reação a esse evento ativador. Essa resposta ou reação pode gerar uma consequência que será entendida como um reforço da resposta, mesmo que o evento ativador deixe de existir, ou uma extinção da resposta, mesmo que o evento ativador continue existindo. Falamos também que o esquema mental de uma pessoa pode ser percebido através dos seus pensamentos automáticos, crenças condicionais, crenças nucleares. Tudo isso temos falado várias vezes. Ora, quando uma pessoa busca terapia, ela normalmente tem algum tipo de problema, mas o problema em si não é aquilo que a está incomodando, mas o modo como a pessoa vê, como essa pessoa enxerga esse problema. Nós, muitas vezes, não podemos atuar sobre o problema da pessoa. Nós temos que atuar sobre a pessoa do problema, ou seja, atuar em cima dos seus esquemas mentais, buscando alguma forma de modificação, de mudança. E nós já falamos que as mudanças, elas envolvem o desejo e motivação de mudança, o desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento, a postura de mudança, a consciência, a reestruturação cognitiva, a resolução. Tudo isso nós abordamos no passo 5. Agora nós chegamos no passo 6, aonde dentro da mudança nós encontramos o teste de realidade, ou seja, a verificação se essas mudanças foram realizadas de maneira eficaz, de maneira eficiente e de maneira efetiva. Observe que, em primeiro lugar, o que nós trabalhamos foi mudar pensamentos automáticos, crenças condicionais, crenças nucleares. Em segundo lugar, para mudar as respostas dos estímulos ativadores e também a consequência dessas respostas. E agora nós, com o teste de realidade, nós veremos a atuação de todo o processo de mudança sobre o ambiente externo propriamente dito e sobre o próprio evento ativador. É a terceira parte da mudança e isso também é extremamente importante porque agora estaremos verificando como o processo terapêutico se desenvolveu e quais são as suas consequências.